Aa��a Faça uma peça real E aí E aí E aí E aí E aí Olha E aí O problema é esse, é porque o prato é sopa. É assim que faz mais receita? Como é que é? Para trás, para trás. Estás a tirar a palma? Estás a tirar a palma? Estás a tirar a palma? Amo, deixa, deixa. Very danceable. As echек de pute! Mas como se faz? Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Vira, vira! Vira! Si Lenovoa já joga, sim. Vai dançar a guinila, André. Já está? Vai dançar também, André. Vai dançar com fogo. Vai dançar com fogo para o bebê se te ver. Anda cá. Anda cá para o bebê se te ver. E como é que nascem os meques? 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 Eu estou numa cambalhota. Dene, anda. Anda, amor. Tu o que queres? Anda. Eu tenho como para o bebê se te quiser.